Teve início nesta quinta-feira 7 no ginásio Avertino Ramos em Macapá, a seletiva nacional do Ginasia de 2022, que reúne cerca de 500 atletas de taekwondo e wrestling de todo o país. Eles chegaram a Amapá na quarta-feira 6. Os lutadores buscam uma vaga na etapa internacional da competição, prevista para acontecer em maio, na França. O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Ora Filho, afirma que a vinda das equipes para a região norte é um momento histórico. É uma grande vitória para a região norte, é uma grande vitória para o governo do Amapá e a CBDA está muito feliz em poder realizar esse sonho de, de fato, democratizar a prática esportiva escolar no país. O Estado tem vocação esportiva para o taekwondo e para o wrestling. E nós estamos na torcida que tenha um amapáense na seleção brasileira, que participará no mês de maio, na Normandia, na França, da Ginasia de Queer, a maior competição esportiva escolar mundial. A competição foi dividida em duas etapas. A primeira, iniciada nesta quinta-feira e que prossegue até a sexta-feira a oito, tem disputas na modalidade de taekwondo. Depois será a vez dos lutadores de wrestling com seletivas até o dia onze. Para isso, foi montada toda uma grande estrutura para dar assistência aos atletas, como explica o presidente da Federação Amapaense de Desporto Escolar, a FAD, Rogério Moreira. Já estamos organizando há cerca de quatro a cinco meses aqui, junto com o governo do Estado e com a CEDEL. Uma estrutura muito boa, tivemos cerca de três a quatro reuniões. Inclusive a da segurança, vocês podem ver na frente dos hotéis, na frente do ginásio, na frente do refeitório nosso. A segurança está sempre com os policiais por lá, está sempre bem limitada a segurança dos atletas, a questão do visual aqui, a SECOM, a Secretaria de Comunicação também trabalhou junto, o turismo, as crianças vão fazer o passeio à nossa Fortaleza de São José, a estrutura aqui, os painéis. Nós estamos recebendo elogios dos nossos presidentes das federações estaduais. A atleta amapaense Vitória Rodrigues estreou no taekwondo com vitória na primeira luta. Para ela, muitos desafios são enfrentados para chegar ao pódio. Sempre tem obstáculos no caminho, sempre vai ter, mas eu venho de uma lesão no joelho e aí acabou que eu não estava há um tempo sem treinar, não conseguindo fazer os treinos corretamente como deveria estar treinando, mas estou passando por cima disso e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vitória acabou perdendo a segunda luta para uma das representantes do Distrito Federal. Mas é assim, vitórias e derrotas fazem parte da vida. Com elas você cresce, aprende e melhora a cada dia.